A reunião, a reunião, porque assim ó, a gente tá mentindo vindo aqui, mas eu tava vindo aqui, 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 eu tava vindo aqui. As 20 horas, que já começa assim, né? 20 horas, tipo, se houvesse uma reintegração, um ofício, teria que ser cumprido até as 18. Não há nada disso. A Brigada Militar simplesmente chegou aqui, começou a nos abordar, a nos identificar, só que o primeiro lugar, a primeira coisa que eles falaram é o seguinte, já podem arrumar as coisas de vocês, que vocês vão sair daí, porque isso aqui é nosso, né? E aí quando é, quando chega eu e o Fábio e a gente começa a conversar com eles e dizer, não, a gente sabe que isso aqui não é de vocês, foi de vocês, mas vocês devolveram pra prefeitura e o prédio agora é da prefeitura. Bom, eu me chamo Alice, né? Eu sou uma das moradoras aqui da Ocupação Baronesa. Nós estamos aqui desde o dia 28 de março, né? Deste ano agora. Esse prédio é um prédio que é da prefeitura de Porto Alegre. A gente tinha dado uma estudada já, né? Em alguns prédios, né? Que estavam aí sem cumprir a sua função social, principalmente sendo da prefeitura ou do estado. E a gente resolve ocupar 28 de março. Isso aqui estava virado num matagal, cheio de sujeira dentro das casas. Os craqueiros traziam lixos da rua pra pôr aqui dentro da casa, né? Daí a gente veio fazendo as primeiras limpezas e organizando as famílias pra entrarem aqui dentro. O que eu quero deixar claro, assim, é que antes da gente ocupar o prédio, né? A gente chamou o arquiteto pra fazer uma análise pra não colocar ninguém em risco, pra ver se de fato era possível se concluir essa ação. A cultura é toda nova, né? A gente colocou telhas novas, enfim, tá completamente seguro. Então a nossa permanência e nós estarmos aqui limpando, fazendo todo esse processo de revitalização, inclusive da segurança. Além de nós estarmos aqui fazendo a nossa luta por moradia, a gente tá revitalizando o espaço e fazendo o que o estado deveria fazer, que era dar segurança, né? Pra vizinhança, pra comunidade. Quem está dando essa segurança somos nós, os moradores. Porque esse prédio, ele tava servindo de esconderijo, né? Pra os objetos dos furtos, que eles roubavam as pessoas na rua, né? E acabavam colocando tudo aqui dentro. A gente, autônomo, se autogestiona e estamos aqui. E vamos organizar, claro, daí uma cooperativa, que é necessário apresentar um projeto, buscar os parceiros pra apresentar esse projeto e seguir e revitalizar esse espaço. E a ideia é construir moradia pra 25 famílias, porque a gente tem bastante espaço. Nós somos um movimento, a Ocupação Baronesa é um movimento autônomo, que sete famílias resolvem entrar pra ocupar esse espaço e fazer a luta por moradia e reivindicar as melhores condições, né? De se ocupar, sim, a disputa de um território no centro de Porto Alegre, né? Inclusive que é um território ancestral, porque a maioria das pessoas que tem aqui é povo negro e povo indígena. Então esse território, ele é de nossos dois povos. Assim, ó, esse espaço, ele é um espaço onde tá numa área bem... Como é que eu posso dizer assim? Bom, eles dizem que tá numa área bem urbanizada e que a gente não poderia estar aqui. Mas como nossos filhos estudam nos colégios próximos aqui e nas creches próximas, eu acho que a gente tem o direito também de estar aqui junto com as outras pessoas que convivem nesse ambiente aqui, né? Porque até então a gente é igual a todo mundo, né? Tchau! 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 Tchau!